É com imenso orgulho e satisfação que o poder legislativo do município de Criciúma sai de suas costumeiras instalações e vem ao encontro do povo deste município para prestar uma justa homenagem a uma das principais instituições de ensino do estado de Santa Catarina. A partir de uma proposição da senhora vereadora Tatiana Teixeira e do presidente desta casa, vereador Edson do Nascimento, e aprovada por unanimidade na Câmara Municipal, esta casa legislativa realiza a quarta sessão solene especial para homenagens somente neste ano de 2009. A saber, foram realizadas sessões na inauguração da ASIC, em homenagem ao senhor governador Luiz Henrique da Silveira, pelos 50 anos da SATIC, 174 anos da Polícia Militar de Santa Catarina, e esta, alusiva aos 36 anos do colégio Sebastião Toledo dos Santos, que leva a alcunha de colegião, que lhe faz justiça, por ser uma das maiores escolas públicas do estado de Santa Catarina. Convidamos para que suba ao palco, recebendo os demais membros desta casa, e as autoridades convidadas, sua excelência, o presidente da Câmara Municipal de Criciúma, vereador Edson do Nascimento, a quem saudamos com a calorosa salva de palmas. O senhor presidente recebe a mesa. A senhora Giovanna Benedetti Zanetti, secretária municipal de Educação, representando neste ato o prefeito municipal Clésio Salvaro. Sr. Arcângelo Nuremberg, gerente regional de Educação. Diretora da Escola de Educação Básica, Sebastião Toledo dos Santos, do colegião, Sra. Roseli de Luca Pizzolo. A senhora Giovanna Benedetti, secretária municipal de Educação, Tenente Coronel Gilmar Mônigo, comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar. O senhor presidente recebe ainda a mesa para lhe auxiliar nos trabalhos de hoje, e o vice-presidente desta casa, vereador Lauro Pirola. Recebe também a mesa, vereador Antônio Manuel Toninho da Embralite. Senhora vereadora Tatiana Teixeira. Senhora vereadora Romana Remor. Senhores vereadores, Sirius Sirimbele. Pastor Hésio Jeves Manuel. João Rosa Filho Fabris. João Rosa Filho Fabris. Luiz Fernando Vampiro. Queremos apenas justificar a ausência do vereador Luiz Fernando, por motivos de saúde e não pode estar presente nesta sessão. Vereador Vanderlei José Zilli. Vereador Douglas Matos. E vereador Ivan Roberto Vesfal. Vereador Ivan Roberto Vesfal. Queremos convidar mais uma vez a vereadora Romana Remor para que se dirija também ao local de honra. Uma salva de palmas. Queremos ainda citar e agradecer as seguintes presenças. Ex-direadora Nair Nazário, representante da UAB-C. Tenente em fábrica, representando o comando do 28º GAC. Senhor João Otto Schmitz, presidente do Lion Criciúma Sul. E queremos ainda convidar as ex-diretoras do colegião que estão aqui presentes para que cheguem aqui à frente nos lugares de honra. As ex-diretoras do colegião foram convidadas pela direção da escola. Gostaríamos que sentassem aqui à frente e nos fizessem companhia. E elas vêm à frente sob uma salva de palmas de todos os presentes. Obrigado. Convidamos a todos neste momento para, de pé, em posição de sentido, voltados à bandeira nacional, acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto